Tudo bom? E não é que eu fiquei cantando, cantando, cantando Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado E não é que eu ganhei este livro maravilhoso? Alecrim dourado e outros cheirinhos de amor Maravilhoso, né? Foi de um grupo, porque eu dou aula Num curso chamado Professor que Conta História E aí, vem professores de diversas áreas do conhecimento E este aqui, num dia de aula, que era pra falar sobre poesia Olha que lindo! Foi a Fabiana, a Fabiana é bibliotecária Ela veio com esse livro e quando eu olhei Lenice Gomes e Giba Pedrosa, pronto, é que eu gostei mais ainda Livro de poesia, olha que linda essa ilustração da Lenice Maravilhoso! Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero Pronto! Não é que no último dia de aula Esses alunos me presentearam com essa maravilha É, tem até aqui a dedicatória, olha Maravilhoso! Sim, maravilhoso! Um beijo, viu? Mariana A Eleonora, Fabiana O Edivan, Fabiana, Ana Júlia Todo mundo que participou do curso Olha que lindo! Vou compartilhar nessa sessão Leio para você Assim você fica com gostinho E vai querer ir atrás deste livro, que é lindo Olha só, olha a introdução Não encoste nesta parede Que esta parede tem pó Encoste aqui no meu braço E vamos ser um só Ah, gente, não tem como não gostar Olha só como ele é dividido Maravilhoso! Olha as ilustrações Que maravilha! Um cheirinho de amor Um cheirinho de amor somente Que vai chegando O gosto não tem princípio Às vezes não tem de quê Gosto de ti porque gosto Sem mesmo saber por quê Ah! Os teus porque me agradaram Os meus porque te quiseram Os teus olhos e os meus Grande culpa eles tiveram Eu te vi e tu me viste Tu me amaste e eu te amei Qual de nós amou primeiro? Se tu não sabes Eu não sei Ah, gente, que graça Eu fico apaixonada Estou pensando em fazer algum trabalho Sabe? Cantar uma música Olha só esse Um cheirinho com piscadinhas e conquistas Ah, que lindo Vamos ver Meninas, se queres, vamos Não se põe a imaginar Que pensa muito, cria medo Quem tem medo, não vai lá Eu tenho um vestidinho todo cheio de babado Toda vez que eu visto ele Arranje logo um namorado Você de lá e eu de cá O ribeirão passa no meio Você de lá dá um suspiro E eu de cá suspiro e meio Ah! Bom, alecrim dourado E outros cheirinhos de amor Traz quadrinhas Que conduzem os leitores A uma fascinante viagem Pelo fantástico mundo da poesia Onde os versos têm cheiro Cores, almas, surpresas E lembranças de antigos amores Ah, antigos e novos, né? Porque dá vontade de se apaixonar E como poesia não tem idade, gente Eu me apaixonei por essas E vou levando por aí Bom, toda a nossa sessão Eu leio pra você O livro de hoje foi Alecrim dourado e outros cheirinhos de amor É da Cortez, editora As ilustrações é do Claudio Martins E os versinhos As rimas e quadrinhas Da Lenice Gomes e do Giba Pedrosa Eu vou ficando por aqui, não é? Ah, Lenice Gomes Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado